FAEF capacita distritos em boas práticas e higiene no processamento da mandioca. Faculdade de Ciências investiga alternativas ao tratamento da Covid-19. No momento cultural desta semana, poderá ver música com Rajali. Saudações, está a começar mais uma edição do Jornal da Comunidade. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal capacita distritos em boas práticas e higiene no processamento da mandioca. A iniciativa visa melhorar os meios de sustento de cerca de 8 mil famílias de pequenos produtores rurais na região sul do país, provendo técnicas de produção de mandioca, seu processamento e ligação com o mercado. O trabalho enquadra-se no âmbito do projeto ProSul, financiado pelo governo e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O ProSul construiu algumas unidades de processamento, três unidades de processamento, forneceu 17 kits de processamento a 17 associações de produtores. Então, havia uma necessidade de capacitá-los em boas práticas de processamento, higiene dentro dessas unidades de processamento e até ajudar na certificação de produtos. Em relação à certificação dos produtos, neste momento o INOC está a avaliar a tapioca produzida pela cooperativa Josina Machel, de modo a conferir-lhe a certificação necessária para que o produto possa ser comercializado nos supermercados ou ainda exportado. Em relação às condições, às pré-condições exigidas, que é o processo de processamento combinado com as boas práticas de fabrico, foi possível ver e confirmar que existem condições mínimas para poder seguir em frente. Então, neste momento, estou na fase 2, que é levar as amostras para o laboratório e só depois desse processo é que podemos dar um veredito final. Durante a capacitação iniciada em maio de 2019, em colaboração com a Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chubuto, os produtores de estaca-semente, de mandioca e processadores, foram treinados em como fazer planos de negócios, contas e registro de produção. Nós apoiamos mais no sentido de dinamizar o processo de processamento, boas práticas de higiene e segurança e tentar estabelecer o mercado, fazer a ligação dos processadores ao mercado. Com o projeto conseguimos, da parte dos produtores de semente, treinamos em boas práticas de produção de semente, 37 produtores de semente. E em relação aos produtores de mandioca, trabalhamos com produtores associados e produtores individuais e treinamos 300 associações de produtores e alguns individuais em boas práticas de produção e depois treinamos processadores. E o projeto, no total, acabou beneficiando cerca de 300 famílias diretamente, que isso dá cerca de 15 mil produtores, 15 mil famílias indiretamente. Os beneficiários do projeto mostraram-se satisfeitos com a iniciativa, visto que aumentaram a produção e, consequentemente, o rendimento. Estou muito satisfeito com a formação que fez a engenharia. Agora está aumentada a produção, embora que ainda o trabalho não foi lavado bem, mas só ver que está mudado. Uma pessoa fazia uma chamba muito grande antes, mas produzia pouco, porque tinha que colocar uma estaca distante à outra, muito distante. Agora, com um compasso, é que nos ajudou muito. Conseguimos produzir muito, pode ser um pequeno espaço, mas conseguimos produzir muito. Ao todo, o projeto beneficiou sete distritos, nomeadamente Xonguene e Majacás, em Gaza, Zavala, Inharim, Jangamo, Morrumbén e Macinga, na província de Inhambani. A Faculdade de Ciências investiga alternativas ao tratamento da Covid-19. A Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Montiani está a desenvolver um estudo com vista a encontrar alternativas locais para inibir os efeitos da Covid-19 a partir de plantas medicinais com o objetivo de determinar se os componentes de origem natural podem impedir a infecção humana por Covid-19 e outras doenças inflamatórias. O estudo é sobre a avaliação fitoquímica e citotóxica de plantas medicinais moçambicanas que podem vir a inibir o Covid-19. Esse estudo, como é que aparece? Até o momento não existe nenhuma cura eficaz para o Covid. Então, nós, como Departamento de Química, pensamos em usar plantas medicinais que têm determinadas propriedades que podem inibir o Covid, com base nos estudos dos outros autores que o Covid é um determinado vírus. E há certas plantas aqui em Moçambique que também inibam o vírus. A seleção das plantas baseia-se no uso tradicional, uma vez que ainda não existe vacina contra a Covid-19 e podem ser usadas para preparar chás e servem também como suplemento alimentar que se pode adicionar à comida. É o ponto final de mais uma edição do Jornal da Comunidade. Fique com música na voz de Rajali. Até a próxima! Fique com música na voz de Rajali. 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 Fique com música na voz de Rajali.